Eu cresci na periferia e a educação mudou a minha vida. Foi pra lutar pela educação que eu entrei na política. E foi pensando na periferia que eu criei o Pé de Meia. Um incentivo pra todo jovem de baixa renda terminar o ensino médio. Como prefeita de São Paulo, eu vou levar ensino integral pra todas as escolas municipais. Dobrar a carga horária de inglês. E garantir que pelo menos um aluno por escola faça intercâmbio fora do país. Agora é a nossa vez. Logo cedo, eu descobri que o meu propósito de vida era lutar por quem mais precisa. Foi assim no movimento social, ajudando mais de 15 mil famílias a terem sua casa própria. E depois, com o voto de confiança de mais de um milhão de pessoas, eu me tornei o deputado mais votado de São Paulo pra ampliar essa luta por direitos. Aqui em Brasília, o jeito de lutar é outro. Os diálogos são outros. Até a roupa é outra. Mas o propósito continua o mesmo. Não deixar ninguém pra trás. E do lado das pessoas certas, a gente já melhorou a vida de muita gente. Presidente, eu assumi um compromisso com o povo de São Paulo. De zerar a fila da saúde na cidade. Eu fui ouvir os usuários do SUS. Porque não adianta também só ouvir especialistas. Porque o maior especialista num problema é quem viveu o problema. Nós chegamos à conclusão que precisa ter o pouco a tempo da saúde. Que vai ser um espaço onde vai ter exame, e vai ter tomografia, ressonância, e vai ter atendimento com médico especialista. Esse é um compromisso pra mim que não é de eleição. São Paulo é a cidade mais rica do Brasil, e por isso tem tudo pra ter um SUS modelo. Zerar a fila em São Paulo pra mim é questão de honra. Você pode ter certeza que você vai contar com o Ministério da Saúde pra ajudar essa experiência extraordinária do pouco a tempo da saúde. Você, com a tua jovialidade, com a tua disposição de trabalho, junto com a experiência da marca Suplicy, vocês podem fazer uma revolução administrativa em São Paulo. Você pode criar o pouco a tempo da saúde, você pode melhorar o transporte, você pode melhorar o saneamento básico na cidade, você pode melhorar a área de encosta. Ou seja, eu tenho a convicção de que vocês estão prontos, não apenas pra ganhar as eleições, mas estão prontos pra fazer a melhor governança que São Paulo já teve. E eu tenho certeza, cara, que o teu destino está traçado. O povo de São Paulo vai te eleger prefeito de São Paulo e vai te cobrar. E pelo que eu te conheço, eu sei que você é um cara que não corre da sobrança. É essa convicção, Bolo, que me faz dizer pra você, você vai ganhar as eleições de São Paulo, porque o povo de São Paulo que é o melhor. E nessa disputa, você é o melhor. Cara, presidente. É Bolo, é Marta, é 50, vamos juntos, São Paulo! Vai atravessar o programa que cuida de todo mundo. O programa do Ricardo Nunes, prefeito. Eu fui no posto fazer o teste, né? E me pediram pra eu começar já o pré-natal a partir dali. E já fez o primeiro ultrassom. Já deu pra ver o coração, já deu pra saber o sexo do bebê. Fiquei muito feliz. E eles foram me explicando que eu tinha todo o auxílio deles. Diferente creche. Já vou chegar em casa com uma bolsa cheia de roupinha. O Mãe Paulistana me ajudou muito durante o pré-natal. Eu tenho certeza que o Davi Guilherme vai nascer lindo e muito saudável. Vocês viram que história legal, emocionante essa da Cristiane? Igual a Cristiane, mais de meio milhão de mamães já foram atendidas no programa Mãe Paulistana da Prefeitura de São Paulo. Sabe o que é o programa Mãe Paulistana? É um conjunto de ações e de políticas públicas para as mamães aqui da cidade de São Paulo. Por exemplo, no pré-natal, a Prefeitura fornece a passagem, o transporte para as mamães irem fazer os seus exames até um ano de idade do seu filhinho. As mamães recebem um enxoval muito bonito, com vários itens. Aqui em São Paulo, desde dezembro de 2022, a gente faz o teste do pezinho para detectar até 50 doenças. Tem mais. A mamãe, no quarto mês de gravidez, ela já escolhe qual é a creche que o seu filho vai estudar quando nascer. Lembrando que na nossa cidade tem vaga de creche para todas as crianças. É isso aí. O Ricardo entende o que o povo paulistano precisa, porque ele é o primeiro prefeito de São Paulo que é cria da periferia. O Ricardo Nunes é gente como a gente e ele sabe o que a gente precisa. O Ricardo Nunes é gente como a gente. Foi duas vezes vereador e passou oito anos na Comissão de Finanças, se tornando um especialista em como cuidar bem do dinheiro público. Ele era, assim, detalhista no exame da documentação. Ele não estava ali para brincar. Por sua trajetória e experiência, foi escolhido por Bruno Covas para ser vice-prefeito e se tornou o prefeito que realiza o maior plano de obras da história da capital. Tem obra em toda a cidade e a gente vê que realmente ele trabalha. Ricardo é o prefeito que coloca São Paulo para frente cuidando de gente. Na saúde, de 2017 para cá, foram dez novos hospitais, 24 novas UBSs e 27 novas UFAs. Até 2016, São Paulo contava com apenas três UFAs. Hoje, são 30. Só o Ricardo Nunes já entregou 18. Para ter sempre uma pertinho de você. Eu sou a da cidade Tiradentes. Tem UFAs na vida, Maria! É isso, Rio Pequeno também tem! Palheireiros também tem UFAs. Viu só? Essa é a diferença do Ricardo e dos outros candidatos. Ricardo faz. É caminho seguro? É 15! E não para por aí. Já está em construção, que eu vou entregar ano que vem mais oito. As UFAs que eu estou inaugurando, já tem o laboratório dentro. Portanto, coleta, já faz a análise ali. Isso agiliza muito. Agiliza para os nossos profissionais, agiliza para o paciente. Tudo aquilo que tem de melhor em equipamentos, nós estamos colocando. Todas as UFAs que eu estou inaugurando tem serviço odontológico. Dentista, 24 horas. É muito bom deter dentista, que dor de dente não tem hora. E a UPA aqui é 24 horas, viu? Tem um assunto também que eu queria compartilhar com você. Não existe a possibilidade de você cuidar da saúde das pessoas se você não cuidar da saúde financeira da cidade. Construir uma UPA custa em torno de 10 milhões. Ela custa por mês o custeio 5 milhões. Olha o quanto é importante. A saúde financeira, a responsabilidade fiscal, trazer empresas, aumentar a arrecadação, mesmo que eu tenha diminuído impostos, para que a gente possa fazer frente no atendimento a você. É assim que se faz uma administração, uma gestão com responsabilidade. E para isso, eu quero contar com você, votando 15. Melhorou muito aqui para nós a UPA, viu? Nós estávamos abandonados aqui. E ficou muito bom porque tem variedade de médico hoje, né? Que antes a gente nunca teve. Aqui tem laboratório. Está muito bom. Melhorou demais. Ricardo trabalha, e muito, para cuidar de gente e colocar São Paulo para frente. Ele é o único candidato que fez, que faz e que vai fazer muito mais. Fala aí, meu prefeito. Paulistão da Saúde. Uma inovação para a cidade de São Paulo e que eu vou fazer mais no próximo mandato. O Paulistão da Saúde é um grande complexo onde no único local a gente tem vários equipamentos. No Paulistão da Saúde vai ter o Hospital Dia, Centro de Tratamento da Mulher, Centro de Tratamento do Idoso, local de exames para as mulheres, local de exames e atendimentos oftalmológicos, vários serviços em um único local. Vai fazer muito mais. Eu tenho muito orgulho de estar construindo o primeiro Centro Téia da América Latina. O Centro para as Pessoas com Transtorno do Espectro Autista. Vou criar a Casa Mãe Paulistana PCD. Para as mães das pessoas com deficiência, para dar o atendimento sócio-assistencial. E para isso, eu quero contar com você, votando 15. Repórter 15, aqui de novo, no lugar favorito do prefeito. Polado com o povo. Estou colado com o 15, estou colado com o Ricardo. 15! É 15! É 15! É Ricardo! Ricardo! Tamo junto, Ricardo! Andai, um não pode parar. É 15! Eu não vou me trabalhar. É 15 da cabeça. All right! Ricardo Nunes! É 15! É meu filho, hein? A piora, garante! Garanto! Melhores quatro anos de São Paulo! Colado com o povo é a coisa mais gostosa que tem. Meu voto é o Ricardo! Obrigado pelo carinho de cada um de vocês. Estou muito feliz. Obrigado. O prefeito de São Paulo não pode ser balionete de Bolsonaro nem de Lula. Aqui não é terra para a guerra política de Brasília. Chega de ódio, chega de polarização. São Paulo é independente e faz a sua própria história. E eu acredito em você. Tira essa galera toda daí, que é você na tela, hein, Datena? São Paulo precisa de você, Datena. Ajuda nós aí. Sou o único que não tem rabo preso com ninguém. Comigo o povo vai voltar ao poder. Preciso do seu apoio. Preciso do seu voto. Juntos e com fé em Deus, a gente vai mudar São Paulo para valer. Juntos e com fé em Deus.